Vamos para a luta Vale Bronze para o Brasil, para começar esse terceiro dia de competições em Lins, na Áustria. De branco, o Marcelão. De azul, o Pat Greve. Maria, bom dia para você, minha amiga. Já começamos voando por aqui. Oi, Marcelo. Tudo bem? Me escuta agora? Estou te ouvindo tudo certinho. Show de bola. Eu tive um probleminha com a conexão, mas vamos em frente. Hoje é um dia especial. Três disputas de medalha aí. Três disputas de medalha com o Brasil. A primeira essa com o Marcelão, Marcelo Gomes. Depois, na categoria até 100 quilos, teremos Leonardo Gonçalves disputando ouro. E na cima de 78, no feminino, teremos a participação também brasileira na disputa de bronze com a Giovana Santos. Na disputa do Kumigata, por ali vai tentando subir a pegada. Entra bem o Marcelo. O Pat Greve tenta fazer a defesa. Marcelo já se encolhe por ali e está tomando um pouco mais de iniciativa no combate ao Marcelão. E aí, Maria, isso começa a pesar para o cara em canta. Exatamente. Dá mais uma disputa de medalha. Importante impor esse ritmo. Ele já fez dois ataques bons. Isso é bem importante para a definição, né? Abrir um x-2 já vai fazendo a diferença. Tentou a entrada no Sodeu, Marcelo. Ficou preso por ali. Faz o giro. Consegue voltar na disputa. Vai tentando subir a pegada. Vai querer esse lado esquerdo da gola do Pat Greve por ali. Que também tenta buscar a gola do Marcelo. Faz a entrada no Seoi. Defende-se muito bem por ali o Marcelo. Faz o giro de corpo. Se mantém bem. Bem na luta, por enquanto, Marcelo. Primeiro ataque do britânico com um pouco mais de efetividade, Maria. Exatamente. O Marcelo conseguiu defender bem ali. Prestar atenção nessa dominada da gola ali que ele está tentando entrar nesse Seoi. Marcelo fica com o braço por cima. Uma posição de favorecimento para o Pat Greve. Ele vai buscar a gola. É a chance do Marcelo. Tentou vir no ultimata por ali. Boa defesa do Pat Greve. Mas mais uma vez o Marcelo tomando a iniciativa, Maria. Sim, o Marcelo está variando. Tentou Seoi. Tentou Sodeu. Agora tentou uma variação de ultimata ali. Está tendo bastante iniciativa da luta. Tentando controlar cada vez mais alto o kimono do Pat Greve por ali. O Marcelo Gomes fica procurando a gola. Achou agora essa gola. Vai entrar no Seoi. Passa a perna. Consegue botar para baixo. Mas ali já não tinha mais o movimento de calço. do pé do britânico. Mas belíssima a entrada do Marcelo. Primeiro no Seoi. E depois tentando o Colt Gari por ali, Maria. Exatamente. Foi uma combinação boa. Faltou um pouquinho só de desequilíbrio para que ele conseguisse jogar. O Marcelo com bastante iniciativa. E veio o Seoi para o Pat Greve, Maria. Desculpa de cortar. Vai de novo o Marcelo. Exatamente. Tentou a entrada no Seoi. O Pat Greve se defende. O Marcelo já faz o giro. Puxa para a guarda. Mas a iniciativa do combate é toda do Marcelo, Maria. Sim, ele está total com iniciativa. E por isso veio o Shido variando bastante as entradas. Está querendo essa medalha. Muita iniciativa no combate do Marcelão. Vai buscando de novo o melhor com o Mikata. Tenta a pegada cruzada agora. O Pat Greve com o braço bem esticado. Tentando evitar a entrada no Marcelo. Ele foi buscar. Vai para o giro o Marcelo. Bota para baixo. É medalha de bronze para o Brasil. É medalha de bronze para Marcelo Gomes do Brasil. Lutou demais. Um atropelamento para cima de Jamal Pat Greve. O Brasil é medalha de bronze no Grand Prix de Lins. Marcelo Gomes, um monstro no combate, Maria. Exatamente. Lindo, lindo e bom. Sodê encaixadíssimo. Ele estava mostrando já desde o início do combate essa iniciativa. Espetacular. Merecido. Parabéns aí ao Marcelo. Grande luta. Terminou o tempo inteiro. E mandou um beijão para a filhota. Falou a Naya, te amo. É bom que daqui a gente entende. Marcelão, que orgulho de você, garoto. O Brasil abre a sua participação no quadro de medalhas. Marcelo Gomes, levando a bandeira brasileira para o pódio. Marcelo, um atropelamento. 22 anos de idade. A gente vê o Marcelo batendo na trave nos torneios da turnê mundial. Hoje ele chega no bloco final. E amassa o britânico Jamal Petgreaves. Marcelo Gomes é medalhista do Grand Prix da Áustria. Que orgulho, Maria. Que orgulho. É uma sensação muito boa, né, Marcelo? Ver o atleta conquistando mais uma medalha. Lutando, né? Lutou com bastante atividade na luta. Buscando, atacou o tempo todo. E completou esse belíssimo empate sodenho. Inteligentíssimo. Ele sentiu que tinha tirado o Petgreaves do chão. E aí ele falou, não vai de frente, amigo. Então a gente faz a queda para trás. Não tem problema, não. Amassou o Petgreaves. Uma vitória com muita propriedade do Marcelo, Maria. É importante porque a gente vinha falando...